Os poderes terrestres e as causas sagradas. Onde tudo isso começou? Talvez no antigo Egito, com seus deuses faraós, ou nas civilizações babilônicas, com a sua sociedade e sua ordem copiada dos céus. Ainda na construção do Império Romano e dos seus Césares. No proto-totalitário paraíso terrestre buscado pelos jesuítas no novo mundo. Todas essas ideias e movimentos fazem parte da história das religiões políticas. E todas ressurgem e ganham nova roupagem na Revolução Francesa. Que a partir de então é o ideal de todos os reformadores da sociedade. E todos os genocídios do século XX possuem um padrão. Padrão este que nasce no Massacre de Vendéia. Onde aproximadamente 200 mil camponeses católicos foram mortos pelos revolucionários por se negarem a alistar-se no exército do novo Estado e renegar sua fé. Os horrores desse genocídio ainda hoje são chocantes. Tudo para que a criação do novo homem fosse finalmente alcançada na Terra. Mas nenhum genocídio, seja na Armênia, na Alemanha, em Ruanda, no Quênia, acontece do nada. Ele é o fruto maléfico da desconstrução da sociedade, de sua corrupção, da destruição de suas tradições. Sendo esta a principal característica de todas as revoluções, golpes ou atos de terrorismo. É a análise dessa destruição que Bourlet inicia em Earthly Powers. Um livro onde em 500 páginas somos arrastados pelas mentes de intelectuais radicais, jornalistas evolucionários, estados falidos e igrejas corrompidas. É um embate entre razão, dos novos homens, e fé, que combina no grande terror. Mas não apenas embate. Há momentos de submissão por parte da igreja e da monarquia francesa aos revolucionários. Há a adesão de Louis-Philippe, duque de Orléans e de mais de 47 nobres à Assembleia Nacional. Há os idiotas úteis, sempre hão de perder a cabeça primeiro. Há a constituição civil do clero que submete, afasta e fere profundamente a igreja francesa. E muito mais. Há o garoto mártir da Revolução, Joseph Bara, tornado peça de propaganda pelo pintor da Revolução, Jacques-Louis Davy, que depois organizaria os eventos em celebração à razão. Eventos que mobilizaram multidões de franceses, que invadiram e depredaram igrejas, realizando cultos grotescos, de modo a mostrar a insensatez e a imbecilidade das celebrações católicas. E, por fim, a Robespierre, pai do terror, que atacou tudo e todos a ponto dele mesmo ser intercapitado por seus pares. O estranho é que ele foi acusado de crer e propagar ideias de uma certa vontade popular. Mas agora a palavra fora lançada. O advento da nova sociedade já estava escrito no Evangelho da Revolução. Uma nova sociedade que seria copiada, revivida e atualizada na Rússia, na Itália, na Alemanha. Em todos esses países, em todas as suas renascências revolucionárias, o padrão sempre foi o mesmo. A criação de um novo homem, a criação de novas regras comportamentais e sociais, o declínio da religião como guia do homem, a supressão das liberdades individuais, o culto ao Estado ou ao povo. A construção de ideias que finalmente liberariam o homem da realidade, dando-lhe a chance de moldá-la à sua imagem e semelhança. Burlê nos joga nessa espiral descendente, neste caleidoscópio de ideias e líderes. O filho da Revolução, Napoleão Bonaparte, o general da Itália, Garibaldi, os processos russos que tanto preenchiam a mente e a nação de Dostoiévski, e finalmente o abismo que olha e engole o homem, a Primeira Grande Guerra e o fim de uma Europa aristocrática e cristã. The Sacred Causes O livro tem início na devastação deixada pela Primeira Guerra Mundial e na tentativa da Europa de curar-se, de reordernar o caos instaurado pela destruição até então sem precedentes. Mas Burlê mostra que dentro dessa tentativa já estava plantado o germe de um novo tipo de estatolatria. Afinal, em países como a Inglaterra, cultos cívicos eram levados adiante pelo Estado para comemorar o fim da guerra. Na Alemanha, a Igreja Protestante se pronuncia contra uma cláusula do Tratado de Versalhe. E mais, no horizonte, a Revolução Soviética e sua nova realidade, sua nova sociedade. É o período da Grande Reconstrução. Em toda parte, há a certeza de fazer surgir das cinzas uma nova forma de sociedade. Fascismo, nazismo e comunismo são a face mais clara e aterrorizante das religiões políticas. Mostram a que nível de destruição o homem é capaz de chegar ao perder a noção concreta da realidade, ao achar que elementos sociais, raciais ou nacionalistas podem determinar a criação de um novo mundo. A única coisa que tais teologias deixaram para a humanidade foram profundas e doloridas cicatrizes. Mas é nos artigos sobre o terrorismo irlandês e islâmico que Burlê mais comove, mais se mostra reticente ao nível de tolerância que as sociedades civilizadas ocidentais e ordeiras têm para com esses grupos. Tolerância Burlê assume uma visão extremamente crítica em relação ao Ira e ao movimento islâmico. Movimentos terroristas que surgem e têm sua gênese exatamente no começo do século XX. Essa visão obviamente choca e perturba certa intelectualidade que prima pela tolerância e simpatia para com os chamados povos oprimidos. Mais ainda, Burlê vai escancarar a patologia vitimista central no discurso que vem a justificar o terror moderno. Outro ponto importante de sua análise é revelar como militantes marxistas influenciaram e até determinaram ações do Ira. Desde as primeiras páginas de Henry Powers até as últimas de Secret Causas, Burlê nos leva a pensar o quão, apesar de suas falhas óbvias, as sociedades ocidentais sempre buscaram e tiveram um fundo comum. Este fundo é a tradição judaico-cristã. Esta mesma influência fez com que essas sociedades buscassem um equilíbrio entre as várias forças que compõem as nações. Mas o problema abordado por Burlê é justamente o quanto essa tolerância ajuda muito mais os destruidores do que os que buscam preservar e fortalecer essa característica. Como ser tolerante com aqueles que não possuem nenhuma tolerância com o modo de ser ocidental, democrático e judaico-cristão? Como aceitar que estes grupos convivam e atuem política e socialmente, se a premissa deles é de que nós não fazemos parte da sua construção social, se somos nós os parasitas da terra, se somos nós que corrompemos o mundo? O repúdio de Burlê a estes grupos nasce também da lição aprendida na Revolução Francesa repetida século após século. Antes dela abrir as portas do inferno na terra, houve muita tolerância, acordos, constituições que só mostravam o quanto a aristocracia e a igreja tentavam aceitar e compreender a revolta dos revolucionários. O que se viu, após tantas concessões, foi um massacre sem precedentes na história. Portanto, o que Burlê quer é que vejamos o quanto nosso próprio modo de ver as coisas pode nos levar novamente a um banho de sangue. Estes grupos buscam apenas a destruição do nosso modo de vida. Buscam a anulação da nossa existência em um caminho entrópico que nada deixará para o futuro, a não ser o que restou das revoluções francesa, soviética, chinesa, da guerra civil espanhola. Milhões de mortos. A tolerância e a compreensão do outro e da realidade são valores que o Ocidente sempre buscou como fundamentos de sua consciência. Mas é preciso que isso seja lembrado e relembrado sempre, pois justamente aí está uma das reservas morais a sustentar o que somos. E que a defesa desses valores seja sempre clara, transparente e irrestrita, especialmente diante daqueles que alimentam o ódio que se abate sobre nós. Música Música Música